Música E a eleição, sou o Coutinho Anidane, votante Sinebidade Avançada, ONU, no analfabeto, lamenta o boletim, voto para ser fielde, no delegado Sira, tamba latau, fotografia. A tamba questão, presidente da Comissão Nacional de Eleição, Zé Agostinho Belo Ateten, boletim voto para ser fielde, no delegado Sira, latau, fotografia, tamba, apresenta a candidatura e a loron, eleição. O cefe de suco apresenta dia 3, se apresenta depois imprime o boletim, agora o cefe ali apresenta dia 28, quando a comissão da eleição se apresenta, então lá vivem para tudo ele imprime, ainda somos delegado ou delegada. Dificulta teve, vai ter eleitor Sira, ele o feri que atua Sira, não vem lá conhecer e a cara vota, não vem lá conhecê-me, Sira, então de vez em quando a cara participa, mas a situação é essa dificuldade. Também é que está o Índia, cara, a apresentação é antes, e produzimos o boletim de voto para Sira, e a fotografia, não é fácil ele, para Sira, lá de mora e ao centro, e ele, se tem que ir, se conhece lá, e não é fácil, e ainda nem a ciência é dificuldade, immer bem ao dia, tem uma questão de pressão,aga, a apresentação e votação, e se empata e a reportagem, vai ser valido, estamos nem para o número e da legitimidade de voto, de vez em quando,ute o contrário empata o centro e tal, mas embora comproдаю todo o centro e tal, Antes, na sociedade civil, a lei é a capacidade de organizar eleições, então, o processo eleitoral, a lei é a capacidade de organizar eleições antes. A lei é a capacidade de organizar eleições antes. A lei é a capacidade de organizar eleições antes.